Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Glória a Deus, espero bastante que sim, que vocês estejam todos bem, estamos já no finalzinho do ano, em dezembro, já se aproximando aí o Natal, o Ano Novo, graças a Deus, e vim aqui nesse dia de hoje, está chovendo hoje, hoje é segunda-feira, e claro, não posso deixar meu canal em ordem, sempre vou estar atualizando alguma coisa para vocês, e sim gente, não é nada assim ainda de novidade, porque no outro canal anterior, falei que se vier, que está gravando, se tivesse alguma novidade, mas enfim, não aconteceu, a novidade é a nossa vida, não é verdade? É de nós estarmos vivos, com saúde, isso é uma boa novidade, muito boa, graças a Deus por isso, e sempre assim, lembrando, né, e temos que atualizar o nosso canal, e hoje é segunda-feira, está chovendo por aqui, porque fez muito calor esses dias, né, então uma chuvinha é bem-vinda, e hoje fui ali já, não gravei para vocês, porque eu fui correndo, comprar umas coisinhas ali para reposição no meu armário, graças a Deus, Deus tem abençoado, mas quando Deus também nos dá condição, assim, quando eu fiz um biquinho, graças a Deus, né, Deus preparou aí uma portinha, então ganhei um pouquinho, né, um pouquinho com Deus é muito, eu já fui logo ali, falei para o meu esposo, falei filho, vamos ali, né, repor, porque não podemos deixar acabar, quando Deus prepara, a gente já corre logo, já vai preparando, né, coisa simples, né gente, que a gente precisa, que acaba muito rápido, né, então a gente fomos ali, fomos repor algumas coisinhas, graças a Deus, e aí até lembrei lá, né, para poder estar gravando para vocês, que eu gosto também de estar mostrando, mas acabei, saí sem o celular também, nem levei, fomos rápido, né, e estava chovendo, e fui de guarda-chuva, mas graças a Deus apareceu ali uns irmãos abençoados, nos deu ali carona, né, e nós viemos, graças a Deus apareceu na hora certa, e eles nos trouxeram, né, eles nos trouxeram até aqui em casa, e graças a Deus nos ajudou bastante, né, e chegamos aqui, aí eu falei, eu já ia aguardando as coisas, aí logo eu lembrei, né, falei, vou colocar aqui na mesa, né, para me estar mostrando para o povo do meu canal, tá bom, gente, e o tempo está assim, ó, está chuvoso por aqui, ó, nublado, tá vendo aí, gente, eu mostro bem aqui nesse cantinho, porque como a minha casa aqui é no fundo, então não tem, assim, uma área específica, né, para mim estar mostrando bem, só aqui ou ali também, mas aqui é bem melhor, tá bom, e vamos lá, vou estar mostrando para vocês aqui, as coisinhas que eu comprei, né, umas coisinhas de reposição, né, porque graças a Deus, opa, gente, não repare aqui, fica um pouco a imagem, um pouco escura, mas vou estar virando a câmera aqui, para que vocês possam estar vendo, tá bom, e você que já está gostando do canal, vai deixando o seu like, aí, tá bom, não esqueça que isso ajuda o meu canal, tá bom, gente, vou estar virando aqui, vou estar falando para vocês, aí, as coisinhas que eu recoloquei aqui no meu armário, né, reposição, tá bom? Bom, gente, como eu falei para vocês, aqui estão as minhas coisinhas, ó, que eu fui lá no mercado, né, estavam umas ofertinhas lá, algumas coisas sim, outras não, né, e aí eu fui pegando algumas coisinhas que realmente eu estava necessitando, né, precisando, a pasta mesmo, gente, sem vergonha, assim, nós estávamos só com a última pasta, né, e graças a Deus, Deus preparou, como eu tenho falado aí, né, uma quantiazinha, trabalhei, fiz um biquinho e fui lá com o meu esposo e consegui comprar ali, aí eu vou estar mostrando para vocês, ó, comprei aqui, gente, quiabo, né, meu esposo gosta bastante de quiabo, eu sempre falo porque, né, é uma bênção. Eu também comi, só que dessa vez eu não soube fazer ele direito, né, dessa vez eu vou deixar ele cozinhar mais, né, é para ficar mais molinho, ficou meio durinho, porque eu nunca fiz quiabo, fiz a primeira vez e aí eu comprei de novo, né, que é bastante gostoso, tem vitamina, a gente precisa, né, aí comprei também aqui, ó, miojo, Rebeca gosta de miojo, eu quase nem como isso aqui, gente, mas quando às vezes ela está em casa, né, e procura alguma coisinha para comer, só que agora ela está bem maneirada, né, porque ela estava, assim, bastante mais fortinha, ela preferiu agora dar maneirada na comida, né, para não estar comendo demais, então ela reduziu bastante o peso dela, aí ela está comendo assim, às vezes ela vai lá e faz um, né, um miojinho só, apenas à noite, come e pronto, né, e ela só come o macarrãozinho mesmo, ela não gosta nem do caldo, o caldo ela deixa para o pai dela, ela não come, não bebe o caldo, isso. Aí embaixo dele, gente, está aqui, ó, morango, assim, yogurt, né, danone, a gente comprou o danone, estava também um precinho bom, estava R$4,00 e pouco nessa cartelinha aqui, que vem com seis, né, seis danones aqui, ó, está colocando assim, gente, para vocês verem melhor, né, ó, da marca LG, ele é bem, é, ó, ele é bem, como diz, gente, ô meu Deus, foge a palavra, ele é mais durinho, assim, sabe, ó, a consistência dele, ó, é mais durinha, porque tem uns que parecem uma água, né, você vira assim, ele vai, blup, rapidinho, parece que só tem água lá dentro, aí esse daí é o melhor, esse é o vigor, esses daí são os melhores. Aí, gente, comprei quatro miojos, né, de carne e de galinha, aí comprei também aqui, ó, é, como fala, yoque, né, marca yoque, pipoca, pipoca de micro-ondas, comprei dois apenas, né, porque minha esposa gosta de comprar o milho mesmo, eles gostam muito de milho, aí eu gosto mais assim, eu gosto mais assim, porque o de milho, eu até como ele, só que, para me engolir, por mais que seja, a gente não vai me chamar de frescorenta, não, mas eu só como assim, é, com, como fala, eu gosto de jogar leite moço em cima, eu jogo o leite moço em cima dele, né, os milho mesmo que faz na panela, aí quando tá feito, eu jogo o leite moço em cima e como, agora se não tiver, eu não como. E esse aqui também, ó, esse aqui também, é temperado, né, esse é temperado também, de micro-ondas, temperado. Tem esse aqui também, gente, comprei creme de leite, né, comprei dois, dois cremes de leite, comprei aqui o moca, é, leite moça, né, mococa, isso, mococa, gente, lá no, onde a gente vai, não tem, é bem mais em conta do que aqui perto, os mercadinhos aqui, ele sai bem mais caro aqui, então não compensa. Aí comprei dois deles, gente, ó, dois, um, dois. Comprei também esse aqui, o leite em pó, né, leite em pó, peguei lá porque eu estou querendo ver se eu faço um pudim, não tô querendo ou não, eu vou fazer, né, vou fazer, comprei pra mim fazer mesmo, o leite moça, esse, né, quero fazer o pudim. Três leites, né, comprei aqui também, três leites, desmatado. Aí vem aqui, ó, comprei a mistura, gente, se eu não falar algo aí, ó, vocês me perdoem, tá, porque às vezes eu mostro as coisas e acabo esquecendo, né, de falar alguma coisa, eu já vi isso já. Comprei o frango, ó, essa é coxa sobre coxa, tava bem barato lá, tava R$11,50, meio, um quilo e meio, e olha só, só vem isso. Parece que tem bastante, né, não tem bastante não, gente, tem pouquinho, um quilo e meio, se tiver aqui, acho que é umas seis coxa aqui, tem seis coxa sobre coxa aqui, um quilo e meio. Aqui também, gente, comprei limão, porque a gente toma muito suco de limão, eu principalmente, né, o limão lá também tava um pouquinho, não, não tava tão caro assim, não, tava cinco, é, seis reais o quilo dele, né, seis reais. Aí comprei, deu R$4,98. Comprei um pouquinho de limão, porque a gente sempre faz suco de limão, eu prefiro suco de limão mesmo, né, natural, não bebo refrigerante, às vezes ou outra que eu vou assim e tomo um pouquinho, mas nem abuso, gente, eu não gosto mais. Antigamente eu bebia muito, mas agora eu não gosto não, prefiro natural, manga, abacaxi, se eu pudesse comprar bastante fruta, mas como as frutas agora tão caras, né, a gente compra o que dá mesmo, né. Alho, gente, comprei só três cabecinhas, porque o alho estava caro, ó, ele estava R$20,90 o quilo do alho, misericórdia, só peguei três pra reposição mesmo. Aqui, ó, comprei a melancia, melancia, minha sogra, nem sei se ela sabe, mas ela ama melancia, aí eu pensei nela, tomara Deus que esteja boa, eu não sei se melancia, olhando pra ela se ela tá boa ou não, meu esposo bateu assim, ó, falou que tá boa, então nós vamos provar depois, né, vamos abrir ela pra ver se tá docinha mesmo, tá boa, tomara Deus. E ela tava R$11,00 e pouco, tava boa, só tinha ela e mais duas, coitada, aí saiu, ficou só duas lá. Aí aqui, também, assim, peraí, tô pulando coisa, ó, comprei três gelatinas aqui, de morango, gelatina de vez em quando é gostoso, né, ainda mais nesse calor que tá agora, meu Deus do céu, uma gelatina faz bem. Aí comprei três sabor morango, eu gosto de gelatina, todo mundo gosta por causa de gelatina. Ah, sim, comprei o kit cat, ó, vou pulando coisa, gente, perdoe se eu, caso eu não falar alguma coisa aqui, tá? Comprei esses três kit cat, né, ia comprar até as barras, só que até porque é final de ano, eles aumenta tudo, né, acho que é por causa desse negócio de amigo, amigo chocolate, final de ano, então tudo eles fazem um aproveitamento, né, no final do ano aumenta tudo, um pouquinho. Aí eu peguei esses kit cat que tava R$2,00 cada um, aí eu falei, vou levar esses daqui, porque lá a gente divide. Os copos também, a gente tava precisando de copo, aí peguei desses daqui que são mais fortes, gente, esses daqui, sabe, ó, é mais grosso, se caso ele bater, ele não quebra facilmente, igual aqueles bonitinhos, que é fino, só tem boniteza, dá um, né, você bate em alguma coisa aí, ele já racha todinho. Aí peguei esses seis copos aqui, ele tava barato, R$15,00, gente, tava mais barato, aqui perto da minha casa vende, tá R$20,00, do mesmo, então compensou, né. Aí, o que mais, gente? O ovo, tá? Comprei uma cartela de ovo, é papel toalha, aqui, que não pode faltar, é, vamos lá, pasta de dente, né, como eu falei pra vocês, peguei quatro dessa daqui, Sorriso, da marca Sorriso aqui, gente, peguei também três pedrinhas, espero que não quebrou, três pedrinhas de banheiro, isso aqui é muito bom, lava o banheiro, né, eu penduro, gente, eu não coloco no vaso, porque às vezes, eu não sei, né, às vezes no vaso coloca, aí sempre dá, é, o azar de cair dentro do vaso, né, aí eu pego e coloco ele pendurado assim, sabe, eu tenho um negócio aqui, deixa ele penduradinho e sai aquele cheirinho bom. No banheiro, eu gosto do banheiro cheirosinho. Aqui também, comprei só dois sabonetes, né, porque a gente já tem lá sabonete, aí só comprei mais dois pra repor, contonete também, gente, aqui, ó, sempre é bom, né, tem um contonete pra higiene, o downy também, o downy lá, eu achei um pouquinho, não sei se é o preço dele normal, mas ele tava, acho que era 10 reais o downy. Ah, não deve tá caro não, né, porque antigamente ele tava 8 e pouco, os outros tava esse preço que era ele, agora ele tava 10 reais e pouco, e tinha uns outros lá que era de, é, um litro e meio, parece, maior assim, ó, acho que vocês vão, vão saber mais ou menos, um pouco maior que ele, assim, né, que eles maiores, só que tava 20 e pouco. Ah, não vai dar pra me levar agora não, né, mas eu não posso ficar sem amaciante, que eu já tenho um pouquinho ali, aí não pode ficar sem amaciante pra lavar a roupa. Gente, aí eu peguei esse aqui, ó, esse negócio aqui, é, como que fala? Negócio pra, pô, 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 ô Jesus, perdão aí, gente, pro braço, né, pras axilas, né, passar, é, antrespirante aerosol, sem álcool, né, ele tem um cheirinho bom, experimentar, né, eu comprei, esse aqui também, a gente já tem um, aí comprei de novo, que é muito bom também pra jogar na casa, jogar no banheiro, depois que limpa a casa toda, né, você vai lá e joga o bom ar, né, muito bom, aí eu olhei lá, né, e meu esposo viu lá e ele pegou esse aqui, né, peguei esse aqui também, já experimentei, ele é muito cheiroso, esse daqui, gente, Sanol, deixa um cheiro maravilhoso na casa, eu gostei muito desse cheiro aqui, e também peguei esse aqui, é também em bom ar, né, só que não era esse, gente, que eu queria, eu queria um outro tipo desse aqui, ó, desse aqui que eu tô mostrando pra vocês, o de baixo, né, o Glade, só que ele tava mais caro, 30, 32 reais, desse pequeno aqui, do tamanho desse, aí dessa vez não deu não, da outra vez eu até consegui comprar, mas dessa vez não, eu vou experimentar isso aqui, não achei muito bom o cheiro, mas vou deixar pra ver, né, eu tenho já o aparelho e vou colocar nele, então só comprei o refil, e aqui, gente, ó, aqui os barbeador, minha esposa pegou barbeador pra ele, aqui meu protetor, né, que eu uso também, né, quando eu saio, essas coisas assim de mulher, né, eu uso só quando eu saio mesmo, quando eu tô em casa, não precisa, né, porque os médicos até indicam, né, pra nós mulheres não ficar também muito tempo com um protetor diário, né, direto na parte íntima, né, para não abafar, né, a flora, né, da mulher, né, então só quando sai mesmo, e comprei aqui também, gente, aqui, ó, um shampoo, estava precisando, aqui usa eu e minha filha Rebeca, né, é dois shampoos pra duas cabeças, aí comprei, é um shampoo pra duas cabeças, perdão, aí comprei o shampoo, vi lá, né, parece que é bom, tinha outros lá também, mas eu não estava com dinheiro pra comprar, que eu gosto de comprar uns outros, né, mas como não deu, comprei o que deu mesmo, esse aqui que fala que é cabelo normal a oleoso, e o meu ele é um pouquinho oleoso, né, então, é, acho que ele é bom, tem um cheirinho bom, ó, vou dar uma cheiradinha aqui, é, o cheirinho dele, gente, é de neutro, capim limão, não é só, deve ser um cheirinho suave, né, cheirinho suave, pois é, aí comprei esse daqui, gente, tomara Deus que seja bom, me fala aí, gente, comenta pra mim se é bom mesmo, esse daqui, ó, Salon Line, Salon Line diz que essa marca é muito boa, né, gente, comenta aí, por favor, vocês que assistem o meu vídeo, dá uma dica aí de produtos bons para o cabelo, tá, fala aí, interage no canal, por favor, por favor, gente, é benção, né, fala aqui que é creme para pentear, crescimento, reparação em força, biotina, tem vitamina A, óleo de rincino, ó, deve ser bom, né, gente, e D, botenol, cabelos ondulados, cacheado e crespo, então, deve ser bom, né, tomara Deus, a marca é boa, né, e é isso, comprei ali para pentear o cabelo, que às vezes nós, coisas assim, ainda mais minha filha, né, ela gosta de deixar mais o cabelo molhado, eu não sou muito de deixar molhado, mas de vez em quando é bom um cremezinho para pentear, e esse aqui, comprei uma luvinha, né, amarelinha, para poder, é, eu uso um produto aqui, gente, é o Maridão, é esse aqui, gente, ó, vou mostrar para vocês, ele é muito bom, que eu compro aqui perto da minha casa, esse aqui, ó, esse produto aqui, eu compro perto da minha casa, e ele é muito bom para limpar banheiro, essas coisas, sabe, a mulher que faz lá, no lugar que vende produtos de limpeza, aí eu gosto muito dele, já lavei meu banheiro, fica limpinho mesmo, mas só que tem que pôr alguma coisa na mão, né, porque eu sinto que fica coçando também, né, então, produtos que dá irritação na pele, que é forte, é bom ter proteção, né, usar as luvas, né, é, é, eu vou falar que é antiderrapante, e ele dá até para lavar louça também, né, ó, com forno e algodão, ó, ele é para lavar louça também, ó, serve também para lavar a louça, se quiser usar, né, aí embaixo dele comprei aqui, né, esfrebom, comprei buchinha de lavar louça, nós estávamos sem, estava com a última ali, que eu coloquei ali na pia, né, e aqui também, gente, o, é, detergente, a gente compra assim, já, detergente já, né, grandão, aqui, gente, ó, a gente já compra assim, esse daqui estava mais em conta, que o IP está super caro, o IP, ele está vinte e pouco, esse daqui estava, acho que, dezesseis ou dezessete reais, e o IP está bem um pouquinho a mais, uns vinte e dois, por aí, e o café, né, não sei se eu falei para vocês, comprei o café extra forte, né, três corações, é uma marca muito boa, é bom que tem em todas as regiões, né, tem aqui, tem em todos os lugares esse café aqui, né, quem não experimentou, experimente aí, três corações extra forte, tem o tradicional também, para quem não gosta de muito forte, ele é muito gostoso, é ele, o pilão também, acho que é o melhor, né, gente, eu acho os melhores, agora tem outros também que tem, vai de gosto, né, tem pessoas que gostam de outros tipos de café também, e é isso, gente, acho que eu mostrei tudo para vocês, aqui o bombril, né, não sei se eu falei do bombril, comprei um bombril só, porque a gente também não usa muito bombril, até porque minhas panelas ali é pretas, né, não posso estar usando o bombril, só usa a buchinha mesmo, para não estar tirando ali o stefão, né, da panela, e é isso, meu povo, tá bom? Foi essa minha comprinha aqui, de dezembro, mini compra, né, reposição, vamos se dizer, né, não é bem uma compra, mas eu já agradeço ao meu Deus, né, por estar repondo aí, né, o que a gente precisa, porque, como eu costumo dizer, gente, tem muita gente, né, que não tem, né, e quando a gente tem, a gente agradece sempre ao Senhor, né, porque é dele que vem todas as coisas, então toda gratidão é a ele, se estamos vivos é por causa dele, né, graças a Deus por isso, e é isso, graças a Deus, consegui aí, gente, ó, repor algumas coisinhas que estava precisando mesmo, a gente já correu lá, Deus prepara, a gente já corre e já compra o que precisa, graças a Deus, amém? E assim, eu vou encerrar, gente, esse vídeo, né, agradecendo a vocês, pelo carinho, por vocês que assistem meu canal, que dá sua curtida, que não me abandonou, tá bom? Que Deus abençoe esse caso, eu quero ver, vou ver ainda, né, vou desejar um Feliz Natal ainda, porque possa ser, não sei, não vou prometer, né, porque promessa é dívida, mas eu quero sim ainda estar gravando, né, ainda no final do ano, né, Deus ajudar aí, né, preparar alguma coisa boa aí, vou estar gravando aí um pouco pra vocês, tá bom? Em nome de Jesus, então, até mais em breve, até o próximo canal, né, até mais um vídeo, em nome de Jesus, Deus preparar aí, vou estar aí filmando algo mais pra vocês, em nome de Jesus, tá bom? Mas vai curtindo, deixa seus comentários, fala alguma coisa, o que é que vocês mais gostam, vocês que assistem os meus vídeos, o que vocês querem que eu venha estar gravando, interage, conversa, fala alguma coisa, tá? Que é bom, é bom, né, que aí alegra a gente, dá mais ânimo, saber que as pessoas, alguém se interessa, né, gosta, né, mesmo que o conteúdo é simples, não tem muita qualidade, mas o importante é a simplicidade, né, que a gente tem, é isso, tá bom, gente? Deus abençoe, fica com Deus e vai ficar com esta imagem aí maravilhosa, né, de agradecimento ao Senhor, amém? Deus abençoe você, sua família, sua casa. Fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.